Música Eu quero ouvir muito barulho e essa é pra começar Vai matar ou vai morrer Vai morrer, vai matar Eu quero ouvir muito barulho como se vai se subir Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Mata ele, caralho Acelerando como se fosse um garado Independente prazo, rap tem que ser um fardo Eu sei que eu chego e te marto É como um guepardo Casa de aposta, eu nunca posso e fecho Só quem vira o seu ataque, cê foi puro Sinceramente, mano, o seu verso agora é nulo Não tá pronta pra guerra, seu verso é de qualidade Só que o meu que é de essência de Joana Dark Joana Dark, mas você é Joaninha Por isso que agora eu fico nessa linha Independente, posso rir e agora ensino Você fala que é nulo, tem um amigo nilo Eu tenho um amigo nilo Só que eu faço meu pistário Preperante e improviso Você carrega o fardo Só que te orienta o fardo Que eu carrego um dia cê não aguenta Um dia eu não aguento É engraçado Um dia eu não aguento o fardo Por isso que eu faço o rap provisado Independente de ser arrombado Até porque eu não aguento o fardo Porque teu matando é fartado Eu faço a rima de segunda a domingo De janeiro a janeiro Seu talento tá extinto Você não aguenta Fazendo poesia Fica na minha pele Que você não dura um dia Como assim não dura um dia Eu tô fazendo isso há anos Por isso eu faço o rap E agora eu tô insano Independente, posso rir e sou absoluto Eu não duro um dia E te mate um minuto Ei, eu não aguento nada Porque se eu verso uma bota Só pagode palhaçada Sinceramente, mano, rimando Eu sou sagaz Responde com teta Que é o dobro Que você não faz Você é perfeito Começamos como? Primeiro vamos pro voto Os jurados como sempre Certo? Caso empate Voto da plateia Jurados em 17 3, 2, 1 TH para a próxima Após Certo? Mais um do barulho Por um familiar Obrigado Obrigado Obrigado